Calma. Calma. Gesana, por favor. A gente tá precisando de alguma coisa, Rony? Faça um favor pra mim. Vá até a tenda de Eleazar e peça que ele venha aqui pra me ver assim que possível. Ótima ideia. É sempre bom falar com o sumo sacerdote ouvir seus conselhos. Vai te fazer muito bem. Assim que terminar aqui, vou lá na tenda dele. Obrigado. Obrigado. Ainda não consigo me conformar com tudo que aconteceu. Aquele gigante tinha que assustar justo o cavalo do Rony. Não podia ter sido o cavalo de uma outra pessoa. É isso, Laila. Isso é coisa que se fala e que se deseja aos outros? Tem razão. Era melhor que ele não tivesse assustado ninguém. Eu acho que você ainda não entendeu. Não acredita. Mas eu te amo. Eu te amo profundamente, Livana. Meu maior desejo é só te ver feliz. Rony, não faz sentido se casar com uma mulher grávida de outro homem. Faz sim. Se for a mulher que eu amo. Vi que você ficou perturbada com a presença do Maquia. Fiquei, eu fiquei, Rony. Eu não vou mentir. É difícil ter esse Maquia sempre nos rondando como se fosse uma sombra querendo atrapalhar nossa felicidade. Não é fácil pra você e não é fácil pra mim, Livana. Ainda mais que você sempre deixou bem claro que eu não me ama. Desculpe se eu sempre fui sincera com você, Rony. Eu sei. Tá tudo bem. Só quero que você saiba que eu te amo, Livana. Eu te amo muito. Muito mais do que você imagina. Eu vou fazer de tudo pro nosso casamento ser feliz. Me dê uma chance, Livana. Só o que eu te peço é uma chance. Eu não posso deixar ele sozinho. Eu não posso. Onde você vai, filha? Eu vou tomar uma atitude, pai. Rony está nervoso, revoltado, o que é compreensível. Mas ele se feriu pra me proteger. E eu não aguento mais ficar aqui esperando notícias. Mas ele não pediu pra ficar sozinho? Ele não te expulsou da tenda? Expulsou sim, mas não tem importância, mãe. Eu não vou deixar meu marido sozinho. Eu não quero ele queira, quer não. Ele vai te expulsar de novo. Depois não diga que eu não avisei. Ele pode me expulsar quantas vezes ele quiser. Eu vou ficar ao lado dele, lá na tenda da Darda. Quer saber, Elidade? Nossa filha está certa. Isso é atitude de uma esposa. Não é, Elidade? É, Laila, é. Maquia. Soube do que aconteceu? Que tristeza. O que você quer, Maquia? Eu estou com pressa. Isso é jeito de tratar quem está querendo te oferecer apoio e solidariedade. Imagino que você esteja sofrendo muito. Coitado do Rony. Foi mesmo muito grave o que aconteceu. Eu não sei. Eu me coloco no lugar dele. Imagina um guerreiro tão jovem, recém-casado, que você sofreu um acidente tão sério. Gentileza, só se preocupar. Obrigada. Estou preocupado principalmente com você. Imagine só. Acabou de casar e não vai consumar o casamento. Afinal, seu marido já não pode mais cumprir com as obrigações de homem. Isso não é da sua conta. Agora não. Mas quem sabe no futuro, quando você começar a se sentir solitária, carente, estarei à disposição. Que horror, Magui. Como você pode ser tão grosseiro? Não se faça de recatada. Você bem que gostava. Você é um ser desprezível, Magui. Como você pode dizer uma coisa dessas num momento tão grave? Como eu me arrepito de um jeito e gostado de um homem tão indigno como você. Vamos ver o que vai dizer daqui a alguns meses. Que bom que veio. Gessandra me avisou que está querendo falar comigo. É um assunto muito importante. Mas estou aqui pra te ouvir. Quer ajuda para superar esse momento de sofrimento, não é? Não exatamente. Não tenho como escapar dele. Deus pode te dar o caminho? Impossível. Impossível. Estou acabado como um homem, como um guerreiro. Não. Não aos olhos do senhor. Pode até ser ali azar. Mas as pessoas já não me olham mais da mesma maneira. Posso até suportar a sua piedade e aprender a lidar com o meu sofrimento. Mas eu não quero fazer as pessoas que amo sofrerem também. Você está falando de Livana? Ela mesmo. Amo Livana. Amo muito. Mas eu não posso ser seu marido nessa condição. Eu quero que o senhor anule o nosso casamento. Não, mãe, não. Isso não. Você se casou comigo e nós vamos ficar casados até o fim. Tchau. Tchau.